Aplausos Correm as lágrimas Que me beberam da alma O amor que já não existe Descem-se as palavras Ai, eu troco de nada Que encantam as folhas do meu Igro triste Correm mil palavras Pela madrugada Correm mil palavras Para a vida Descem-se encantadas Ai, eu troco de nada Ai, ai, saudades Obrigado Tornada Dozes alas De poetas Dozes lábios De craição Dozes da minha nação Nesta hora a solidão Que me consome Só o amor que morreu Ai, 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 ai Nesta imensidão Que me consome E que me consome Ai, 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 paixão Já o amor que morreu Já o amor que morreu Já o amor que morreu Obrigado Tornada Doze salmão Almas de poetas Dozes lábios De craição Todos da minha razão Amém Amém Também Amém Música Corre mil palavras para a madrugada Corre mil palavras para a liberdade Nas pães encantadas, em troco de medias Ai, ai saudade, obrigado por nada Doze alas de poetas Doze eslabes de traição Todos têm a razão Ai, ai saudade, obrigado por nada Doze alas de poetas Doze eslabes de traição Corre mil palavras para a madrugada Aplausos Aplausos